É, meus amigos, o que seria do canal sem notícias estranhas e bizarras que acontece aqui no nosso planeta? E não é à toa que hoje eu trago mais uma delas. Você já chegou a ver na internet sobre o estranho círculo que apareceu lá na França? Pois é esse o assunto de hoje que eu vou trazer para vocês. E vale ressaltar que o seu like é muito importante para esse vídeo aqui para ajudar o canal a crescer ainda mais aqui no YouTube. Conto com a sua ajuda. Se inscreva se não é inscrito e ative o sininho de notificações. Eu sou o Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. E não é que esse chega a ser um assunto um pouco delicado de se trazer porque divide demais a opinião do povo. Muita gente acredita, mas muitas pessoas duvidam. Por quê? Porque esses círculos que aparecem há muito tempo, eu já trouxe várias vezes aqui no canal. Pode ter sido feito por humanos, mas existe aquelas pessoas que acreditam que esses círculos são feitos por alienígenas. Talvez alguma mensagem para a gente aqui, porém que a gente ainda não entendeu, ainda não compreendeu, não conseguiu ler o que eles deixaram aqui. Ou talvez a mensagem nem seja para a gente. O círculo que eu tô falando é esse aí que eu já tô mostrando na tela para você sem muita enrolação, que apareceu no dia 5 de julho deste ano, de 2020, no norte da França. E acontece que já se passaram mais de semana e o círculo continua lá em perfeito do estado e atraindo muita, mas muita gente. E detalhe, estamos em época de coronavírus. As pessoas estão ignorando isso e estão indo lá, vendo de perto, tirando foto, tentando ter esse contato mais próximo com algo que seja sobrenatural, algo que não seja do nosso planeta. E tá estranho, tá esquisito aí nessa época do ano aparecer este círculo aí que já está correndo as mídias aí do mundo inteiro. O círculo foi criado em um arrozal e as entidades responsáveis por sua aparência ainda são desconhecidas. Um professor de tecnologia aposentado que visitou o local para inspecionar o círculo da colheita revelou que a estrutura realmente transmite algum significado. Segundo o professor, a cruz do círculo da colheita pode estar se referindo aos cavaleiros templário e ao passado turbulento da área. Em meio a todo o entusiasmo, o agricultor que é dono desse arrozal ficou visivelmente abalado após o incidente. Um relatório publicado a WPTV revelou que a misteriosa obra de arte custou a ele cerca de dois a três mil pés quadrados de trigo que seriam colhidos na próxima semana. Enquanto isso, uma sessão de teóricos da conspiração começou a fazer alegações estranhas de que alienígenas podem ter criado o círculo da colheita. De acordo com esses teóricos da conspiração, os alienígenas estão proclamando sua presença usando esses círculos e a aparência dessa formação está aparentemente indicando uma divulgação iminente. E como eu disse, um grupo de pessoas ainda fala que pelo tamanho do círculo é impossível o ser humano ter criado isso da noite pro dia, que isso é realmente algo alienígena. E ressaltando que o dono do local lá iria perder muita coisa ali, muito trigo e faltava pelo menos aí uma semana ou algumas semanas aí pra colheita. É, não sei se ele ganharia aí alguma coisa a mais ou de quem fez ou da repercussão de pessoas que iriam visitar ali que valeria a pena isso, se é que vocês me entendem. Mas outras pessoas já falam diferente, já falam que um grupo de pessoas podem ter criado isso no anonimato e continuarão no anonimato, não revelando aí a sua identidade, até porque isso aí poderia até ser um crime de invasão de privacidade caso o dono não esteja envolvido. Então, meus amigos, o que você prefere acreditar, o que você acredita nesse caso? Você acredita que isso aí seja obra, ó, da turminha lá de cima ou da turminha aqui debaixo dos seres humanos? Deixa aqui embaixo no comentário que eu gostaria muito de ler o que você tá escrevendo e deixar um coraçãozinho especial pra todos vocês. Eu vou ficar guardando aí o comentário de todos vocês e eu vou ficando por aqui. Minha opinião, muito fácil do ser humano fazer isso aí, acho muito fácil mesmo, mas não posso descartar. Espero que seja revelado logo aí, ou alguém venha falar que fez, não sei. As duas, a balança fica no meio aí, porque é fácil, já foi comprovado como o ser humano consegue fazer isso com muita facilidade, porém, não tem como ter uma certa certeza se não tiver algumas pistas aí pra identificar. Tô em cima do muro, dessa vez eu tô em cima do muro. Um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau!